Novo Peugeot 208 e Volkswagen Golf 8 são registrados no Brasil. Tracker 2021 tinha duas falhas antes de ser lançada. Fim da Fiat Strada Adventure e vendas caem mais de 76% e mais. Segura aí, que é depois da vinheta. Começamos o seu giro de notícias automotivas desta quarta-feira falando sobre o recall por falha no airbag que envolve sete modelos da Volkswagen, todos produzidos entre 2006 e 2009. O tal chamado envolve unidades do Fox, CrossFox, Gol, Voyage, Polo e Polo Sedan, produzidos entre 18 de fevereiro de 2006 a 31 de julho de 2009. De acordo com o fabricante, foi identificado que alguns lotes de airbags trazem uma falha onde podem se degradar com a exposição de altas temperaturas e a alta umidade relativa do ar. Com isso, em caso de colisão frontal, um monte de estilhaços metálicos podem ser lançados contra os ocupantes, já que o reparo das unidades afetadas acontecerá apenas em novembro. Para quaisquer informações adicionais, basta entrar em contato com o fabricante. A Volkswagen também confirmou para o site Autos Segredos que a linha 2021 do Fox atenderá a legislação vigente e passará a vir equipado com cinto de segurança de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Além, é claro, do sistema Isofix de fixação de cadeirinha infantil. E com isso, o modelo seguirá em oferta em nosso mercado. Programado anteriormente para chegar atualizado nas lojas no mês de maio, o prazo poderá sofrer um certo atraso por conta das paralisações atuais. O site Autos Segredos ainda apurou que a marca decidiu pela permanência do Fox nos últimos meses de 2019. Enquanto lá na Argentina o modelo já deixou de ser ofertado. De qualquer forma, aqui no Brasil a Volkswagen fez estoque suficiente para abastecer os concessionários até que o Fox 2021 comece a ser produzido. E já que eu falei sobre os argentinos, o mercado dos caras piorou ainda mais com a chegada do Coronga. Coronga porque eu não posso falar o nome dele, né? Vocês estão ligados já. Bom, e com isso o cenário automotivo argentino mudou bastante. E com 24% de emplacamentos a menos, o Chevrolet Onix vem repetindo a sua liderança neste mês após 13 meses de liderança da Toyota Hilux. São 1.625 unidades do hatch contra 1.133 da picape. Mas ainda assim, a Toyota é líder do mercado com 17,5% de participação. Seguida dela na vice-liderança está a Volkswagen com 14,9 e a Chevrolet fecha o pódio com 14,8%. Aqui no Brasil o mercado registrou em 2020, até o dia 23, 148.690 emplacamentos. Uma média diária de 9.293 unidades. Porém, no dia 23 de março foram apenas 1.565 unidades emplacadas. Uma retração de 76,6% sobre o volume mensurado no dia 20. Tudo isso em virtude da atual pandemia. E enquanto as concessionárias chinesas já estão começando a reabrir após as quedas de infectados no país, aqui no Brasil nenhum carro será produzido durante mais de uma semana. Alguns fabricantes, inclusive, ficarão até 60 dias sem quaisquer atividades em suas linhas de produção. Tá feio o negócio, pessoal. Tá feio. Entre as várias baixas provocadas pela atual pandemia global está o salão de Bangkok, salão que teria a nova geração do Nissan Kicks como um dos principais destaques do fabricante. Modelo que muito nos interessa, já que o seu lançamento aqui no Brasil virá logo em seguida. Bom, além do visual renovado e tal, sem dúvidas, um dos principais destaques do novo Kicks é a inédita versão híbrida e-power, onde o motor 1.2 de 3 cilindros servirá apenas como gerador de energia para as baterias do propulsor elétrico de 109 cavalos e 25,9 quilograma-força-metro de torque. No Brasil, o modelo estava programado para ser revelado lá durante o Salão do Automóvel de São Paulo, só que rolou tudo o que rolou, né? Vocês já estão ligados. E ainda mais agora com os fatos atuais, agora danou-se de vez, né? A sua estreia por aqui deverá acontecer então somente lá em 2021. E olhe lá. Ainda previsto para este ano, o Peugeot 208 está praticamente esperando por seu lançamento. Com isso, o fabricante já começa a trabalhar em outras novidades para o nosso mercado. E além da picape Landtrack, o foco também estará voltado ao novo 2008, modelo que virá com o seu visual baseado no novo 208. Enfim, tanto é que o crossover compacto acaba de ter o seu registro de desenho industrial feito pela marca aqui no Brasil. Modelo que, inclusive, será lançado somente em 2021 com produção local lá na Argentina. O segundo da marca a utilizar a nova plataforma CMP. Bom, o novo 2008 é 14 centímetros maior em comprimento em relação ao modelo anterior, enquanto o seu entre-eixos cresceu para 2,60 metros. Dessa forma, oferecendo o maior espaço interno e um porta-malas que pulou dos 355 para 434 litros. Se não me engano, é um dos maiores do seu segmento, tá? Enfim, internamente o 2008 segue a padronagem do novo 208, que mantém o tal conceito iCockpit. E lá fora o modelo é equipado com 1.2 turbo de 3 cilindros em 3 variações de potência, 100, 130 e 155 cavalos. Além, é claro, da opção 1.5 turbo diesel, que são duas variações de potência, e o 100% elétrico, o i2008 de 136 cavalos. Aqui no Brasil, o 2008 deverá atuar na faixa do Volkswagen T-Cross com valores bem parecidos. Então me fala aí embaixo nos comentários. Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker ou Peugeot 2008? Fala aí que eu quero saber a sua opinião. E mesmo com o futuro incerto no Brasil, o novo Volkswagen Golf 8 também foi registrado pelo fabricante no país. Modelo que atualmente é vendido somente na sétima geração e apenas na versão híbrida GTE. Vale lembrar que o novo Golf 8 sempre foi cercado por expectativas quando o assunto era a sua vinda para o Brasil. E de certa forma, ainda é né pessoal, já que o seu registro pode ter sido feito apenas para proteger o desenho do modelo. Por outro lado, existe uma parcela de chances da Volkswagen trazer o hatch médio em sua versão híbrida plug-in, e para os mais otimistas, o icônico GTE. O presidente da marca para a América do Sul não confirma e também não desconfirma a vinda do veterano para cá. O que acaba alimentando ainda mais esta gigantesca expectativa. Agora deixa aqui embaixo a sua opinião. Golf vem ou não vem? Fala aí que eu quero saber o que você está pensando. Mesmo com o atraso que vai rolar no lançamento da nova Fiat Strada para 2021, uma coisa é certa, a versão Adventure está com os seus dias contados. A última remanescente do visual aventureiro extremo. Com isso, a picape derivada do antigo Palio se manterá viva apenas na versão Hardworking, que virá com o motor 1.4 e cabine simples. Coisa que eu já passei aqui no canal para vocês. Segundo o site Altos Segredos, a nova geração da picape terá versões baseadas na irmã Toro, Working, Endurance, Freedom e Vulcano. E eu acredito que, futuramente, o fabricante italiano adote o nome Trekking ao novo modelo, para uma versão aventureira, assim como trouxe na linha Argo, e que, de quebra, acabou alavancando as vendas do compacto. E segundo informações levantadas pelo meu amigo Valdez Amorim, lá da revista Quatro Rodas, a Chevrolet teria comunicado à sua rede de concessionários para uma atualização de estoque para o novo Tracker 2021, onde o fabricante solicita uma verificação e, talvez, troca do para-brisa dianteiro da versão Premier, que corria o risco de trincar. Além disso, cobra por uma verificação do acabamento que protege o airbag do passageiro, este para todas as versões, onde, neste caso, o alojamento da bolsa não estaria travado corretamente no acabamento. Ao todo, são 3.662 unidades envolvidas, e vale destacar que nenhuma dessas estão sendo colocadas à venda sem os devidos reparos. Para mais detalhes e mais informações sobre o fato, basta clicar no primeiro link aqui da descrição. as novidades que surgem do mundo afora. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora, fique com esses outros vídeos aqui, e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima quarta-feira, e até a próxima. Ah, e fique em casa. Pelo amor de Deus.